Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje. Bom galera, começando por uma informação muito importante para a humanidade, sim, uma informação muito importante para a humanidade e para o planeta. Galera, pela primeira vez na história, mais da metade da população mundial possui acesso à internet. A gente sabe muito bem que acesso à internet e progresso estão muito próximos uns com os outros. A transmissão de informação para todo mundo em tempo real é algo que vai levar a humanidade para frente e que tira literalmente pessoas da miséria, da pobreza e gera riqueza. Internet é uma coisa maravilhosa e pela primeira vez metade da população mundial possui ela. A União Internacional de Telecomunicações confirmou em 2018 que já são mais de 3,9 bilhões de usuários na rede mundial de computadores. Ele se mostra animado com a estatística e fala, Esse é um passo importante na direção de uma sociedade mais inclusiva, mas muitos ainda estão esperando para tirar proveito da economia digital. Mesmo com 51,2% da população atingida, há muitos passos a serem percorridos para alcançar a igualdade. Em países de alta renda, 80% da população possui acesso à internet. Em países mais pobres, no entanto, esse número de 45%. Mas é interessante para a gente ver que mesmo em países pobres, a internet ainda conseguiu subir. Por exemplo, em 2006, apenas 7% da população dos países mais pobres tinha acesso à internet. Na África, o número de 2% saltou para 24%. Em um pouco mais de 10 anos, aumentou 10 vezes. Obviamente não é o ideal, mas está chegando muito mais próximo disso. Infelizmente, galera, a internet, apesar de, em questão de dispositivo, a gente tem uma acessibilidade muito grande hoje em dia. A gente tem celulares bem mais baratos que tem acesso à internet, computadores mais baratos que tem acesso à internet. Tudo acaba tendo acesso à internet bem mais barato. O problema é a infraestrutura. Essa parte é muito cara e só empresas com muito dinheiro conseguem fazer. A gente ainda, infelizmente, ainda não tem o jeito de ter internet rápida, fácil e sem ter que ter toda essa infraestrutura para conseguir ter acesso, infelizmente. Mas, de qualquer jeito, essa é uma notícia muito boa e cada vez mais a internet continua crescendo. Bom, galera, agora a notícia da Rockstar aí. Vocês lembram o que eu falei para vocês? Eu falei sobre essa matéria aqui que os detetives Pinkerton, que participam da história do Red Dead e o DEMP-1-2, estavam processando a Rockstar por utilizar o nome dessa agência que existe real. A Rockstar, né, obviamente brigou, falou, não, eles queriam, você não está entendendo, eles queriam o Royalty de cada unidade de Red Dead e o DEMP-1-2 vendida. E é claro que eles podem usar coisas históricas e nomes, personagens e marcas que existem para mostrar uma obra artística. E eu queria, está aqui, a reação da Take-Two Rockstar foi contra-atacar com outro processo que recorria a primeira e meia nos Estados Unidos para proteger, justificando o uso do nome Pinkerton de um contexto histórico que realmente tem. E agora, três meses depois da ocorrida, a Take-Two comunicou que a agência de detetives Pinkerton desistiu do processo e deixou de procurar uma ação legal. Pois é, assim, durante a história inteira aí dos videogames, a Rockstar já foi processada muitas vezes. E, assim, eu acho que o recado que tem nessa brincadeira é que não processe a Rockstar, porque eles combatem agressivamente os processos e acabam dando prejuízo para quem processa eles. Sempre foi assim, eles sempre foram muito agressivos nesses aspectos. Então, né, mais uma vez, ganharam de novo. Pô, galera, vocês lembram que... Eu não lembro quando foi agora, um ano, se for no passado, no retrasado, eu acho que foi no passado, né, que teve o Vingador de Guerra Infinita, né? E vocês lembram que a Epic Games fez um evento incrível com o Thanos, aonde você poderia usar o Thanos no Fortnite, né? A manopla do Thanos caía como meteora, você tinha que ir lá pegar e tal, e quem derrotasse podia pegar a manopla, e foi um evento maravilhoso, coisa incrível. E, aparentemente, pode ser que ele volte. Aqui, ó, o Dataminer... É, a galera que abre os arquivos dos jogos e tenta descobrir coisas lá, e tá aqui o Dataminer SkinTracker afirma ter descoberto uma série de mensagens na última atualização, juntamente com outra específica que diz... A mensagem nos códigos da Epic Games tá dizendo isso. Rende-te ao poder de Thanos. Outras mensagens já fazem referência a vilões do gelo que uma espécie de inferno poderá estar a caminho. Pode ser algo novo, né? Pode ser mais um evento que tem o Thanos dentro do Fortnite, a Epic Games continua fazendo coisas incríveis em Fortnite, e o evento do Thanos foi uma das paradas mais incríveis que eu já vi em videogame, assim. Tipo, inacreditável o que eles fizeram lá com o Thanos no Fortnite. Talvez volte agora, já que o novo filme dos Vingadores está por aí. E se rolar, a gente vai ver nas próximas duas semanas, então não vai demorar muito. Fique atento que o Thanos pode estar voltando a Fortnite. Bom, galera, e olha que loucura. Tá ligado jogador de futebol, seleção brasileira, jogador dos ventos? O Douglas Costa, pois é, ele fundou um time profissional de Fortnite. É o DC Team, vai ter duas duplas ativas, uma nos Estados Unidos e outra no Brasil. Aqui, ó, tem até... tem até camisa já, olha que loucura. Tá aqui, ó, Douglas Costa, jogador do vento da seleção brasileira, é o novo empresário no meio do esporte, jogador anunciou a fundação do DC Team, time profissional de Fortnite. O DC Team terá duas duplas ativas, João União Costa e Neto Netherboy Lins, jogaram torneio brasileiro, enquanto o streamer Fernando Seven Moreira e o Rony Brzeiker Gomes vai ser nos Estados Unidos. Agora, né, a Copa do Mundo de Fortnite que tem, eu não sabia que o Douglas Costa, né, tinha isso não. Tinha, gostava de games e tudo, mas há muitos jogadores de futebol curtem videogame e os Battle Royales. E o Douglas Costa dá-se glipse de coração, olha que loucura. Queremos mostrar que a DC Team não se prende a limites quando o assunto é levantar troféus. Interessante, hein? A gente sabe que o Fortnite é a Copa do Mundo, né, na verdade, todo o esporte que o Fortnite foi anunciado vai dar até 100 milhões de dólares em premiação, então, realmente, ele tá aí, né, como empresário, querendo uma parte disso. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, em várias horas. Clica no gostei e comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!